Realizada por uma equipe de profissionais qualificados, que utilizam dezenas de equipamentos de ponta para gerar o melhor conteúdo para você. Porém, uma eventual instabilidade na internet pode ocorrer, ocasionando redução na qualidade de imagem e áudio, travamento de sinal e até a interrupção momentânea da transmissão. Caso isso ocorra, estaremos monitorando e trabalhando para resolver. Rua Live A cadência lenta ou na mar ligeira, levanta a poeira, tenta bater pé. Eu nasci parceiro e sou pandangueiro, toca seu goiteiro que eu não sou o que vier. A cadência lenta ou na mar ligeira, levanta a poeira, tenta bater pé. Eu nasci parceiro e sou pandangueiro, toca seu goiteiro que eu não sou o que vier. Tem quem não queira, mas tem quem quer, gosto de dança, de churrasco e de mulher. Pode ser ruiva, doira ou morena, danço com todas elas, só se alguma não quiser. Tem quem não queira, mas tem quem quer, gosto de dança, de churrasco e de mulher. Pode ser ruiva, doira ou morena, danço com todas elas, só se alguma não quiser. A cela é pequena, a caixa é buena Se não a caixinha dá mochicha colorada Pongando poeira a noite inteira Só que na dança não arruma namorada A cela é pequena, a caixa é buena Se não a caixinha dá mochicha colorada Pongando poeira a noite inteira Só que na dança não arruma namorada Tem quem não queira, mas tem quem quer Gosta de dança de churrasco e de mulher Pode ser ruiva, doira ou morena Dança com todas elas, se a sua turma não quiser Tem quem não queira, mas tem quem quer Gosta de dança de churrasco e de mulher Pode ser ruiva, doira ou morena Dança com todas elas, se a sua turma não quiser Olha o segredo da minha gaita, companheira O som apenudado É canto de galo e é mochitecado Se é no frio de inverno, canto deste jeito É o calor da gaita que me aquece o peito Se é no frio de inverno, canto deste jeito É o calor da gaita que me aquece o peito E já tô com o peito aquecido, companheiro É, meu parceiro velho Tá legal aí, Tadio Jiquinho Canta mais, seu frio E vou noite adentro Com um vaneirão bem louco Pois faz bem pra alma Vivo mais um pouco E muito à vontade Eu vou cantando as rimas Respiração Respiração ensina A esse peito rouco Se é no frio de inverno, canto deste jeito É o calor da gaita que me aquece o peito Se é no frio de inverno, canto deste jeito É o calor da gaita que me aquece o peito Vamos aproveitando e mostrando música nova, meus amigos Para os amigos que são os jinetes E a paixão de jinetes, queixei Larga logo este aporreado e deixa ele corcoviar Eu nasci em forquilhado e o povo veio me olhar Saio cuidando a cabeça e o jeito que cruza a orelha Tem fama de caborteiro E eu tenho sangue nas veias Tem fama de caborteiro E eu tenho sangue nas veias Só temos junto peleando Pra ver quem procha primeiro Gineteada só na crina Faz a festa do rodeio Aporreado pega fama Se ninguém parar no lombo Ginete corrige a monta Cada vez que leva um tombo O que seria dos jinetes sem tropilhas Aporreada O rodeio não tinha graça Sem famosa gineteada Esta disputa é antiga Da força e da rebeldia Sempre haverá gineteada Enquanto é guader cria Sempre haverá gineteada Enquanto é guader cria Só temos junto peleando Sabe quem procha primeiro Gineteada só na crina Faz a festa do rodeio Aporreado pega fama Se ninguém parar no lombo Ginete corrige a monta Cada vez que leva um tombo Cada vez que leva um tombo O que é que leva um tombo O que é que leva um tombo O que é que leva um tombo É pros homens que vivem no lombo Dos cavalos Que vão apostando na sorte de rodeio Eu me preparo quando o dia acorda os galos Ensino o melhor cavalo Que o patrão tem no curral Vou pro rodeio Enfrentar um desafio Avisar pra quem não viu Vou montar nesse bagual É no palanque que eu aperto o rampão Peço a Deus a proteção Pra que nada me aconteça Só espero um grito Pra que eu saia noventena Esmoreando na paleta E telemando na cabeça E lá me vou Apostando só na sorte Não quero pensar na morte Pois não vim para sofrer Sou um ginete Não procuro inimigo Só quero mais um amigo Pros meus arreio até morrer E lá me vou Apostando só na sorte Não quero pensar na morte Pois não vim para sofrer Sou um ginete E não procuro inimigo Só quero mais um amigo Pros meus arreio até morrer Pra quem tem amor do coração Assim como Chiquito e Bordoneio Meu primeiro amor é novinho, novinho Meus amigos aí Sucesso no sul do Brasil Teve uma paixão quando criança Por mais que falasse É só primeiro amor Mas para mim Não foi assim não Ah, que saudade do meu coração Lembro quando eu a conheci No vale encantado Tudo aconteceu Fomos passeando até a fonte dos desejos Ainda sinto o mel de seus beijos Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade Não tem hora nem lugar Quero que saiba Quero que saibas Esteja onde for Você foi e será O meu primeiro amor Quem teve uma paixão quando criança Por mais que falasse É só primeiro amor Mas para mim Não foi assim não Ah, que saudade do meu coração E quando chegava a primavera Eu ia no campo Colher flores pra ela E disse o poeta O pra sempre, sempre acabar Mas o amor é infinito Por ti, minha namorada Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade Não tem hora nem lugar Quero que saibas Esteja onde for Você foi e será Você foi e será O meu primeiro amor Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade Não tem hora nem lugar Quero que saibas Esteja onde for Você foi e será O meu primeiro amor Você foi e será O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor E quem que não lembra do primeiro amor? Até uma saudade, né meu amigo Fabrício? Com certeza, boa noite tio Chico Boa noite a todos os Espectadores Fãs e amigas do Chiquito e Bordoneio Que já estão ligadinhos com a gente aí, tá bom? Marcio Fava Fala meu parceiro velho Eu tô aqui já de aventalzito Personalizadinho Chiquito e Bordoneio E também De couro E eu tô preparando É claro Nós falamos que Eu ia preparar um carreteiro Da moda antiga Pra nós comer depois da live O tio Chiquito daqui a pouquinho Com seu sobrinho Família Correio Estarão Assando uma costelita Uma paletita de ovelha Aqui atrás Eu já tô picando o charque aqui Se alguém quiser dar uma olhadinha Olha aqui ó Tá aqui na panela Tá aqui o charquezito Mas daqui a pouquinho Nós vamos mostrar com mais calma Tá bom? Enquanto isso Nós vamos Matando saudade Desses 25 anos de história Né tio Chiquito? Com certeza Com certeza Nesse local Esse local Que ainda começou Chiquito e Bordoneio Nessa cozinha Aqui ó Tem um pouquinho Aqui tem história meus amigos História pra contar Então É tipo as ruínas de São Miguel Muita história Muita história Muita história É Daqui a pouco mais tem novidade Fiquinha aguardando aí Tem gente nova chegando Vamos ver se você Adivinha que é Pode ir mandando O teu recadinho aí No WhatsApp É verdade O Chiquito pessoal Tá conectado conosco Já tão pedindo pra gente Recordar um pouquinho mais Do Bordoneio Quem sabe aquele chote velho Do primeiro CD Ô procedência Véi Chegou desse jeito assim Vamos lá Quando perguntam por aí Se eu sou barista Meu beco aqui está logo Respondo que sou É uma terra que é tradicionalista Sempre bem vista nos lugares onde vou É uma terra que é tradicionalista Sempre bem vista nos lugares onde vou Eu sou gaúcho e tenho por devoção A tradição do meu pago por sistema Trago comigo a cultura do meu chão E o meu estado no coração como emblema Trago comigo a cultura do meu chão E o meu estado no coração como emblema A chama viva do passado está presente Acesa sempre nunca se apaga este fogo E no futuro ela estará certamente Bem transparente nos costumes do meu povo E no futuro ela estará certamente Bem transparente nos costumes do meu povo E quem tiver do Rio Grande a procedência Tem na consciência tudo aquilo que aprendeu Mesmo que tenha que aprender outra vivência Faz reverência pra querência onde nasceu Mesmo que tenha que aprender outra vivência Faz reverência pra querência onde nasceu Meu amigo Fabrício de Fabri Pra você que tá tomando o seu mato e o chimarrão Vai o chimarrão em saudade É lá do Chiquito e Bordonei também Céu no mato e no romper de cada dia Que alegria o passareto a cantar Como é lindo uma família e parceria E como é triste é que não tem pra chimarrão Lá fora a chuva molha o campo lentamente Só com os com o amigo é parceiro no galpão A brasa é quente e do um jico que foi esteio Segue queimando, transformando-se em carvão O chimarrão e a saudade são parceiros São companheiros da Zora de Solidão Uma saudade corcoveia no meu peito Enquanto lágrimas cê junto ao chimarrão O chimarrão e a saudade são parceiros São companheiros da Zora de Solidão Uma saudade corcoveia no meu peito Enquanto lágrimas cê junto ao chimarrão E pra quem tem mais saudade no peito É música nova no nosso CD Novos tempos, Chiquito e Bordoneio 25 anos Saudade no peito Muito sentimento Sentimento Saudade no peito Me lembra de alguém Me fazia tão bem E a tempo partiu Meu rancho era lindo Cheio de alegria Amor, nostalgia E ficou tão vazio Até o meu mate Perdeu o sabor E o beija-flor Esqueceu do jardim Por show a roseira E a tarde é sem graça E o ipê amarelo Não floreou mais pra mim É triste viver com a solidão Eu nunca pensei que fosse assim O meu coração Solução de dor Esqueça o passado E volta pra mim É triste viver com a solidão Eu nunca pensei que fosse assim O meu coração Solução de dor Esqueça o passado E volta pra mim Se você voltasse Que lindo seria Minha vida vazia Encheria de amor Somente a tua volta Nesse rancho triste O meu chamarrão Voltaria ao sabor Se acaso ouvir Que fosse assim O meu coração Solução de dor Solução de dor Esqueça o passado E volta pra mim É triste viver com a solidão Eu nunca pensei que fosse assim O meu coração Solução de dor Esqueça o passado E volta pra mim É bonito, gurizada Eita coisa boa Eu tava escutando aqui, gurizada Já parece que nós temos ensaiadinho E nessas férias Vigésimo sexto ano em janeiro Né tio Chiquito É 26 anos Eu vou fazer 25 de Bordoneio Olha aí Olha aí Eu Um quarto de século Márcio Fava Agora final do ano E o Bordoneio em janeiro 26 anos Mas se Deus quiser Nós vamos gravar sim O que nós prometemos A nossos fãs Aos nossos amigos Pra marcar uma data histórica Na família do Chiquito e Bordoneio O DVD 25 anos de história De cultura De glória E de muitas conquistas De fãs e amigos Né meu amigo Fabrício? Com certeza E por falar em momento histórico Que essa semana aconteceu Um fato muito grandioso E muito significativo Para o Chiquito e Bordoneio Diga lá A nossa nova música Dois Tomos Atingiu a marca de 100 mil visualizações No Youtube Coisa boa Graças a quem? Graças a esses amigos Que estão aí nos ouvindo E estão ligando Para as rádios Estão curtindo no Face No Instagram No Whatsapp Em tudo que é coisa E o seguinte Marcio Fava Ela chegou a 100 mil visualizações Na segunda-feira Dia 12 Dia das Crianças E hoje dia 16 Já está em 130 Então Vai que é um tiro Graças a Deus Meus amigos E tem uma novidade Para contar para vocês Que vocês não sabiam Mas eu vou contar agora A música Dois Tombos Já está no repertório Do The Voice Kids Para o próximo Vai ser cantada No The Voice Kids Viu só Me preparo Me preparo Vai vindo Coisa ali Coisa boa Notícia maravilhosa Para nós Fizemos E gravamos Aqui no Chiquito e Bordoneio Uma grande honra E eu acho que A gente alcançou Tanto as pessoas Mas a gente alcançou também Crianças Muitas crianças Então a gente agradece Toda a criançada Começa tudo pelas crianças Com certeza A gente agradece A gente agradece Todas as pessoas Que compartilharam Que ajudaram A ouvir Pedindo nas suas rádios E vamos lá Vamos pra frente Mas relógio meus amigos Eu não sei por que Tem um recadinho Eu penso que agora O Gustavo Que é o responsável Para a leitura Por que está sendo realizada Esta live Comemorativa aos 25 anos Aqui no nosso rancho Isso aí tio Chico Esse é um recado Muito importante Lembrando que Esse projeto Está sendo realizado Pela AC Produções Em parceria com O Bicho Produção Cultural Com patrocínio Da Brastelha Rei Verde Eximpão E financiamento Do Pro Cultura Da Secretaria da Cultura Do Governo Do Estado Do Rio Grande do Sul Lei 13.490 Do ano de 2010 LIC Lei de Incentivo à Cultura Olha aí Que coisa bonita Tio Chiquinho Nós temos que mandar um abraço Vamos aproveitar Que nós podemos mandar um abraço Para uma grande família Que a gente conheceu Conheceu ou não Se aproximamos mais Agora nos últimos dias Depois de Torres Que nós tivemos em Torres Lá na Bulls 8S E a partir de lá Conhecemos um Um camarada Uma figura Excelente Nosso amigo Anderson Esse rapaz aí Que nada mais Nada menos Que o massagista Do Esporte Clube Como é que é? Grêmio Futebol Grêmio Futebol Porto Alegre Esse aí Esse aí Inclusive a Grisara Tá assistindo Tão lá em São Paulo Na concentração Lá no hotel Pedindo pra nós mandar um abraço Juju Danilo Até o Paulo Miranda Diz que tá assistindo Nosso amigo Anderson Também brigadão Tá Grisara Forte abraço Seus amigos aí Que são Aqui no Chiquito e Bordoneio Infelizmente É 99,9% Tá Grimista Viu? Infelizmente Viu pessoal? Acho que infelizmente Né? Dos dois lados Mas é verdade Receba um abraço Chiquito e Bordoneio Muito obrigado Pela nossa amizade E nosso carinho E que com certeza Será Muito e muitos ângulos Nós vamos Torcendo pra esse time Né? Sempre E levantando taças E conquistando campeonatos Já que pediram pra vocês Então que estão em São Paulo Dois tomos na cabeça pra vocês Só vem pra ti Pensa o quanto tá doendo O quanto eu tô sofrendo E vê que acabou Logo eu Um pião estourado Uma mulher pra todo lado E pra você se entregou Muitos cavalos domei E nos tomos que levei Não doeu Não doeu Me perdi quando logo te vi Me apaixonei Devo admitir Erro meu Erro meu Que saudade dela Aqui na estância Teu cavalo me abandonou Eis igual a ela E com pinote me derrubou Oh, 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 oh Que saudade dela Aqui na estância Teu cavalo me abandonou Ex-igual a ela E com pinote me derrubou Oh, 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 oh Foi nos tombos O que mais doeu? Foi nos tombos o que mais doeu Foi o seu Foi o seu Foi nos tombos o que mais doeu Foi nos tombos o que mais doeu Foi o seu Foi o seu Aô! Mais para! Bom dia! Muitos cavalos domei e dos tombos que levei Não doeu, não doeu Me perdi quando logo te vi, me apaixonei Devo admitir, erro meu, erro meu Que saudade dela aqui na estância Teu cavalo me abandonou Fez igual a ela e Copinote me derrubou Que saudade dela aqui na estância Teu cavalo me abandonou Fez igual a ela e Copinote me derrubou Adriano, foi nos tombos e o que mais doeu Sobe, foi nos tombos e o que mais doeu Foi o seu, foi o seu Foi nos tombos e o que mais doeu Foi nos tombos e o que mais doeu Foi o seu, foi o seu Mais uma novinha, novinha Maninha de fandão, vem chegando O roco de corteão na galponeira Me atracam nos surungos do rincão Tô vendo uma percanta a dançadeira Saio feito um potro redomão Só chuprou mas depois de alguma cãe É mansivo pro meio do treveiro Soltar e leva a maricada a campanha Índio flor de fantagueira Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um bueno e o surungo tá formado Eu me desmancho no balanço de vaneira Um tranco de um chato é figurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um bueno e o surungo tá formado Eu me desmancho no balanço de vaneira Ou vou num tranco nem um chato é figurado A cada marca vou firmando Mas o passo e o compasso do gaiteiro me provoca A bailar com a loirinha a noite inteira A banera eu levo esta chinoca Se esqueça a lida da querência O senhor Cove usou um aborreado Tenho orgulho desta pura essência Esse meu pago sagrado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um bueno e o surungo tá formado Eu me desmancho no balanço de vaneira Eu vou num tranco nem um chato é figurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um bueno e o surungo tá formado Eu me desmancho no balanço de vaneira Eu vou num tranco nem um chato é figurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um bueno e o surungo tá formado Eu me desmancho no balanço de vaneira Eu vou num tranco nem um chato é figurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um bueno e o surungo tá formado Eu me desmancho no balanço de vaneira Eu vou num tranco nem um chato é figurado É lindo de ver o toque, velho, bem pandangueiro do Bordonei, né? 25 anos de história com culinária, com apoiadores, com amigos e fãs Só nos resta dizer pra vocês, meus amigos Ai, ai, Debo! Ai, Levi, vai pra você Cavalo roda e chita e o pandango de galpão Ai, Debo! Ai, Debo! É do chico, velho, eu gosto e já dizia, ó, Rebrão Ai, Debo! Ai, Debo! Cavalo roda e chita e o pandango de galpão Ai, Debo! Ai, Debo! É do chico, velho, eu gosto e já dizia, ó, Rebrão Ai, Debo! Vai, De! Tá louco, Debo! Ai, Debo! Cachacinha com limão Abo pra mais de meta Pra começar o dia O Madri pra aquecer A semana de lida Não perco a memória Mas no fim de semana Aí é outra história Tão pra mais de meta Pra começar o dia O Madri pra aquecer A semana de lida Não perco a memória Mas no fim de semana Aí é outra história Eu rodeio o chico, cordeiro, na cachaça e viola Cavalo roda e chita e o pandango de galpão Ai, Debo! Ai, Debo! É do chico, velho, eu gosto e já dizia, ó, Rebrão Ai, Debo! Ai, Debo! Cavalo roda e chita, olha só que tá bem bom Ai, Debo! Ai, Debo! Vai ter carreteiro e custe, ó, meu calorão Ai, Debo! Tá bom pra mais de meta É muito bem na chute Pra começar o dia O Madri pra aquecer A semana de lida Não perco a memória Mas no fim de semana Aí é outra história Tá bom pra mais de meta É muito bem na chute Pra começar o dia O Madri pra aquecer A semana de lida Não perco a memória Vamos, fim de semana Aí é outra história E rodeio, estorrago, cordeiro, carreteiro e viola Cavalo roda e chita e o pandango de galpão Ai, Debo! Ai, Debo! É do chico, velho, eu gosto e já dizia, ó, Rebrão Ai, Debo! Ai, Debo! Cavalo roda e chita e o pandango de galpão Ai, Debo! Ai, Debo! É do chico, velho, eu gosto e já dizia, ó, Rebrão Ai, Debo! Ha, ha! Mas, Tchê, que bom! E agora eu vou mostrar, meu amigo Fabrício Tefá pra cantar aquela moda nova Aquela que fala da saudade Vamos lá, Fabrício, velho! Saudade! Ei, você vai saudar! E é do novo CD, companheiro! Saudade é do novo que queima o peito de quem está apaixonado Mas a gente se sente sozinho mesmo estando com os amigos do lar Não aguento essa ansiedade, me deixa maluco querendo te ver Amanhã mesmo eu vou te buscar, vou sair bem cedinho de trazer pra cá Nem te conto o que vou fazer, me causa um arrepio só de imaginar Faz saudade, maleve, sossega meu peito que me faz sofrer Faz saudade, me traga meu peito que me faz sofrer Saudade é fogo que queima o peito de quem está apaixonado Mas a gente se sente sozinho mesmo estando com os amigos do lado Não aguento essa ansiedade, me deixa maluco querendo te ver Amanhã mesmo eu vou te buscar, vou sair bem cedinho de trazer pra cá Nem te conto o que vou fazer, me causa um arrepio só de imaginar Faz saudade, maleve, sossega meu peito que me faz sofrer Pois saudade me traga minha doce amada, o meu bem querer Faz saudade, leva o meu coração pra parar de doer Faz saudade, maleve, sossega meu peito que me faz sofrer Saudade, meu graça Faz saudade, maleve, sossega meu peito que me faz sofrer Pois saudade me traga minha doce amada, o meu bem querer Faz saudade, leva o meu coração pra parar de doer Faz saudade, maleve, sossega meu peito que me faz sofrer Aleluia! Era isso, feito o brinque! Saudade, maleve, sossega meu peito que me faz sofrer Vai saudade, Edson Mello Vai, vai, vai Vai e vem! Meu amigo Márcio Fava Eu sei onde tu vai Márcio Fava Vem, calma um pouquinho Tu pega esse microfone aqui E leva nesse aqui E aí tu vai cantar no teu Leva esse aqui E daí nós vamos começar tocando uma música que essa pessoa gravou É verdade E agora eu quero que você adivinhe depois Aí eu vou fazer o seguinte Vamos dar um desafio pros amigos e fãs que estão nos assistindo Muito mais, mais uma vez, muito obrigado Quando esse rapaz que tá chegando pra cantar conosco Você que tá em casa Pode mandar a tua opinião E se você acertar, você vai ganhar um baita beijo dele depois Vai ganhar um DVD do Bordoneio Vai ganhar um quilo de erva Um boné, um kit Pode mandar sua mensagem Dizendo Logo que ele começar a cantar Pode dar aqui o microfone Que eu vou levar Leva lá pra ele Tá bueno Será que pega o cabo? Vai, tá lá? Vai, né? Vai Tá bueno então? Vai Pegar, não sei se pega, Márcio Vai, vai Pega aqui, gurizinho De 22 anos Só não Tem novinho Não aparece ainda, né? Não, não Fica aí Fica aí Vê se o pessoal reconhece a voz, né, Márcio? É verdade Vamos ver o que é Quem sabe você dá uma boa noite ou não? Acho que podia dar uma boa noite, né? Boa noite cantando Mas aí é muito fácil, né? Boa noite cantando Então tá Então vamos carcar pra vocês Pra matar a saudade Da estância Pra venda Tanta saudade que tenho de minha infância Do meu avô que pra mim foi uma legenda O meu sorriso se espalhava na estância Quando esse velho me mandava ir na venda E a moleque do garrão encascurrado Monta o peitice e vai na venda pro teu avô Segue o rio bacocinhando o ar amado Porque em centro o potilhão já carregou Opa, opa, meu peitice na saudade Lembra nem você que ternura que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu avô Foi a relíquia do meu estepo de piar Floreia, cordeona, Gustavo e Tio Juque Vinte e quatro anos a moda, hein? É hoje E amendoim não afrecha o mocotó Hoje a carga lá na venda vem pesada O teu peitice vai e vem num tranco só É bom de fato não empaga na estrada Pega uma lata de bolacha da fronteira Erva, mate, rapadura e pôme rolo Pega só com som e sabão para coceira E uma xerenga pra picar o meu crioulo Opa, opa, meu peitice da saudade Lembra nem você que ternura que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu avô Foi a relíquia do meu estepo de piar Tempo bueno, a barbaridade Já tem gente que mandou sua opinião aí Eu não te esquecer do meu vinho e da sarjinha Do mascavo e do agosto pra carreteiro Água, fermento e uma quarta de farinha Como é gostoso, abençoado, pão caseiro Pega pra bim e querocena, meu guri E o meu velho tá no último suspiro Pega as folhetas pra minha velha tacuari Há muito tempo que a danada não dá tiro Opa, opa, meu peitice da saudade Lembra nem você que ternura que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu avô Foi a relíquia do meu estepo de piar É chiquito e bordoneio 25 anos, Márcio Fá É verdade que eu tô velho de história e nem coisa boa com os amigos Pega um zol e barbante pra caniço E quatro dedos da purinha de alambique Traga tamancos apropriados pra serviço E os da tovó há muito tempo foi a pique Leve contigo o frio do meu bigode Que o bodegueiro anote tudo bem direito Depois dessa pra gente paga como pode Caso não der o tio chiquito, ó Banca, opa, opa, meu peitice da saudade Lembra nem você que ternura que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu avô Foi a relíquia do meu estepo de piar Bonito demais Tamo fechando a porteira, Caetano Tamo quebando Feito o brilho Dá uma boa noite aí, rapaz E tu que... Agora canta direito Depois quero ver se tu me toca com a mão esquerda ainda Boa noite a todos os telespectadores Todos que estão sintonizados nas redes sociais Um abraço do Canhoto A gente fez uma surpresa aqui Entrando ao vivo nessa live Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande Estar retornando ao grupo Depois de quatro anos ausente É uma história Como eu sempre digo por aí Nas minhas andanças O Chiquito e Bordoneio é uma tatuagem que está em mim Então ela nunca vai sair do meu corpo Faz parte da minha vida, o Chiquito e Bordoneio Eu espero que os amigos aprovem A minha volta é uma satisfação Poder tocar com o Edson Com o Gustavo Com o pedal Com o Chiquito mais uma vez Com o Fabrício Com o Márcio Fava Enfim Todos que passaram por essa banda Que deixaram o seu legado A sua história E o Canhoto retorna mais uma vez Para continuar essa história Belíssima Agregar valor a essa grande marca Que é o Chiquito e Bordoneio Agora 25 anos de história na música gaúcha É, 25 anos que você também tem essa passagem muito especial E a gente sempre comenta aqui Pessoas e pessoas Músicos, profissionais Sempre a gente comentou Sobre a tua pessoa Que marcou Então a gente Quando surgiu a oportunidade de você A possibilidade de você vir Então primeiro a gente fez uma consulta com cada colega Como é que você Como é que tu acha Como é que tu vê A volta do Canhoto Todos Aplaudiram E ficaram contentes Com a tua volta Então Você deu uma volteada pelos pagos Mas é assim mesmo As coisas acontecem E Voltam a acontecer Onde você se criou Então Seja bem-vindo novamente Canhoto Nós Aplaudimos De pé Embora estando sentado Mas o aplauso merece De coração Seja bem-vindo E agora tu Gustavo Quem sabe tu lembra mais uma dele aí Vamos atirar a chave ou não vamos? Vamos Pode ser? Aqui Vamos aproveitar Atira a chave ou a Mega Sena? Vamos aproveitar que eu estou com o microfone na mão Vamos cantar mais uma Soltando a voz E soltando a voz Pode ser a Mega Sena? Essa a gente gravou no nosso DVD A história viva da música gaúcha Sucesso em todo o Brasil Com a participação do Gaúcho da Fronteira Acertei na Mega Sena Galo Agora eu vou contar a história de um gaiteiro Que acertou na Mega Sena Inclusive E agora não quer mais tocar baile Vai ficar em casa só no Caracrachá 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 Andava na Pilarriba Eu tava vendendo almoço Que era pra poder jantar Pra cada santa uma vela no fogo Só as panelas Sem nada pra cozinhar O Cadu era de Marte Resolvi tentar a sorte Num desse joguinho à toa Acertei em seis dezenas Hoje loiras e morenas Corre atrás da minha pessoa O Cadu era de Marte Resolvi tentar a sorte Num desse joguinho à toa Acertei em seis dezenas Hoje até a Miss Brasil Corre atrás da minha pessoa Quem me vê e quem me viu Andando de F1000 Cheia de loira e morena Ô parceiro Já te explica Eu acabei de acertar Nessa tal de Mega Sena Quem me vê e quem me viu Andando de F1000 Cheia de loira e morena Parceiro Vou te explicar Que eu acabei de acertar Nessa tal de Mega Sena E agora vamos chamar Pra cantar na live Do Chiquito e Bordoneio O gaúcho da fronteira Lá do Paraguai, Edson Aquele falsificado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Inclusive Eu acabei de acertar E não vejo que a verdade Essa tal felicidade Eu vou ter casa pra mim Eu acertar na Mega Sena Gasto lá na entrada Da entrada De Erechim E não vejo que a verdade Essa tal felicidade Eu vou ter casa pra mim Eu acertar na Mega Sena Eu gasto lá Tudo em Mulherada Lá perto de Erechim Quem me vê e quem me viu Andando de F1000 Cheia de Lourinho Morena Marcelo, eu vou te explicar Eu acabei de acertar Nessa tal de BHC Quem me vê e quem me viu Andando de F1000 Cheia de Lourinho Morena Marcelo, eu vou te explicar Eu acabei de acertar Nessa tal de BHC E agora, Fabrício Vou pagar metade das minhas contas E o resto O resto que espere É o final com essa família Vamos no refrão de novo Quem me vê e quem me viu Andando de F1000 Cheia de Lourinho Morena Marcelo, eu vou te explicar Eu acabei de acertar Nessa tal de BHC Quem me vê e quem me viu Andando de F1000 Cheia de Lourinho Morena Marcelo, eu vou te explicar Eu acabei de acertar Nessa tal de BHC E agora, eu vou gastar Essas pijujinhas tudo em faca Inclusive, inclusive Vamos comprar mais umas gaitas Lá para o lado de Tapejara Vamos comer Vai fechando a porteira, meu gaitê Isso aqui está bom demais Quero também agradecer Em nome do Canhoto aqui A direção aqui do Chiquito de Bordone Na pessoa do seu Alexandre Alves Corrê Que era parceiro de palco Mas agora está mais na administração E é claro também A pessoa do Chiquito Diretor fundador Do Chiquito de Bordone Muito obrigado de coração A gente sai pela porta da frente E volta pela porta da frente Como um homem de verdade faz E é uma satisfação muito grande Poder trabalhar mais uma vez aqui Com pessoas sérias Pessoas honestas Que eu tenho muita consideração Que Deus nos abençoe Que Nossa Senhora da Aparecida E Nossa Senhora de Fátima Ilumine a todos os músicos Até essa banda E que essa história belíssima A gente possa ajudar A contribuir E agregar valor aqui A essa super banda Que é o Chiquito de Bordone Bueno por demais Canhoto Seja bem-vindo Obrigado Que essa epidemia Seja uma lição Para todos nós Mas que ela está Judiando E está né Eita Então A saudade De tocar baile O mundo está meio estagnado Agora né A música está sofrendo Um pouco Só há sete meses Sem trabalhar Sete meses já E essa pandemia Judia de todos E está judiando Da classe artística mundial Não é só nós Que estamos sofrendo Não é só os músicos Toda a classe Está sofrida Tanto os colégios Como o futebol Os teatros O circo Olha Olha É os parques Diversões É verdade Mas Se Deus quiser Chega essa vacina E nós vamos Mandar ela de volta Para onde veio E não há tempestade Que dure para sempre Não não Com certeza E agora eu vou pedir Para o Alexandre trazer Quanto Tem um recadinho aqui né Alexandre Para Para a gente mandar Para o pessoal aqui Fio Venha Fio Oi Domingo Gustavo O Fio só vai vir Com o pão de alho Senão ele não vem Cuidado Você prepara Eu quero mandar um abraço Para o nosso amigo Ferre Que trouxe aquela carne especial Foi O Ferre Distribui carne Para o Erechim inteiro Lá de Gaurama Ele tem um filho gaiteiro Por demais né Daqui um dia Ele volta Tocar aqui com nós Um abraço Para o Curi Que é um exemplo De músico E pessoa também E o pai Então nem se fala Muito obrigado Lá para o passo fundo O tio Nini Aquele abraço Tio Nini Tio Chico Olha o pessoal da Sonora Ele riu Porque se não tem Passa o fundo Terra de gente boa Passa o fundo Tio Chico Vou me meter um pouquinho Nos abraços Nos agradecimentos Quero mandar um abraço Em nome de toda a empresa Do Chiquito e Bordoneio A esse casal maravilhoso No qual nós nos Hospedamos em seu apartamento Lá em Ponta Grossa Simão Samara Que nos hospedaram Dois dias Lá no apartamento deles Nos acolheram muito bem Que nós tinha Para vocês terem uma noção Nós tinha o hotel lá E eles não deixaram a gente Nem ir para o hotel Então do fundo do coração É mais que justa Essa homenagem para vocês Pessoas do bem Pessoas que são amigos Que são fãs E que a gente tem orgulho De ter pessoas de verdade Do nosso lado Como vocês Samara, Simão Um forte abraço A vocês dois Isso também Tio Souza Tio Souza Que Deus te abençoe Meu irmão velho Temos aqui rezando Que tudo corra bem O tio mais bonito Esse é bonito E agora o Canhoto Dá um recadinho Pois é Vamos dar esse recadinho Essa super live Esse projeto maravilhoso Está sendo realizado Pela AC Produções Em parceria Com o Bicho Produção Cultural Com patrocínio Da Brastelha Da Rei Verde E da Zimpão E financiamento Da Pro Cultura Da Secretaria da Cultura Do Governo Do Estado Do Rio Grande do Sul A lei 13.490 Barra do 2010 LIC Isso aí Super apoio Apoio fundamental Para que essa live Aconteça É uma ajuda Especial A toda a classe artística Essa live é bom Para desenvirrujar um pouquinho Ah, com certeza Divulgar um pouco A nossa música Vou passar aqui Para o Gustavo A pasta Daqui a pouco A gente lê de novo Opa Vamos botar Os gaitinhos Eles querem porva Então Porva A cordeira Está aqui Vou Botar o microfone Aqui e vou pegar ela O Alexandre Falou fora do microfone O pessoal está pedindo Para a gente tocar Uma música Com as três gaitas Nós não ensaiamos ainda Nós não ensaiamos Mas vamos ver O que que sai Vamos ensaiar ao vivo Para vocês Já Pode ser Ganhoto Show Lembrando o pessoal Que a gente também está No Youtube E lançando vários Clipes Ao longo desse ano A gente vai terminar De lançar esses clips E para um novo projeto Que vai vir Dos 25 anos De Kit e Bordonei O DVD 25 anos Então pessoal Que não é inscrito Nesse canal Se inscreve Não custa nada Né Gustavo Não custa nada Nenhum pila Só vai lá Se inscreve E acompanhe todas as novidades Os clips Que estão vindo Agora foi lançado O Cavaleiros de Ontem Essa música Belíssima Do meu amigo Márcio Fava E do Edson Mello Do Edson Mello Cavaleiros de Ontem Uma grande marca Do Rio Grande Fala da história Dos antepassados nossos Que lutaram tanto Pela guerra Lembrando que Por nosso chão Que esses clips pedal São desse último trabalho Do Chiquito e Bordoneio Chamado Novos Tempos E de prazo em prazo O pessoal está lançando Esses clips que foram produzidos Pela fábrica sonora Esses grandes músicos competentes Da cidade de Passo Fundo Aí Grandes diretores Eles constroem o cinema Constroem o filme Os guris são um bão Os guris são um bão As gaias e a veia Estão prontas ou não estão? Só um pouquinho da gaita Do tio Canhoto Uia Estou no improviso Hoje aqui né Rolou aí ou não? Acho que está bom lá né Avisa nós aí Adriano Fechou? Fechou Isso aí Vamos relembrar Vamos relembrar Aquela que a gente tocava Há quatro anos atrás Do jeito que deu ali Um baleão de cordeão Vamos em frente Pode ser? Não frouxe eu Vamos fechar fogo Tchau 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 Fechou Fechando a porteira Fechando a porteira Três, quatro E o Mosquedo E o Mosquedo Credo É o Zolivry É nas finaleiras de Fandanga É mais ou menos assim né Descer pelo meio do salão No final nós fizemos valendo Agora foi o ensaio Porque nós não tínhamos ensaiado Como a gente não teve tempo né De ensaiar Agora é uma live ensaio Ninguém fez ainda né Live ensaio Ensai o live Live ensaio Fica bom E veio o Márcio Fava com o bilhete Pedido Pessoal lá de Encruzilhada do Sul A pessoa do Rafael do CTG Sincero Lemes Tá ligadinho com a gente? Pessoal de Encruzilhada do Sul Terra boa Uma barbaridade Amaury Galdério Onde é que ele mora mesmo? Massachusetts Fala aí Márcio De tanto que eu te ensinei Amaury Galdério Aqui ó Amaury Galdério O Matheus Moraes Estão lá em Boston Nos Estados Unidos Né parceiro E no Canadá Diz que Toronto Isso Isso Exatamente E também o Juarez Que tá lá em Maceió Assistindo rapaz do céu Maceió O pessoal tá longe Nosso amigo Juarez Obrigado Era isso Boa no Jaco Canhoto Pegou a gaita ali Tu pode ir Eu não sei se tu te lembra De algumas coisas antigas Daquela moda velha Faça o teu gosto Puxe e fica à vontade Fabrício Quer cantar uma? Vamos cantar Qual que você quer? Daquelas lá Fazer uma música então Que é a composição Ronildo de Andrade Pontes Canhoto E rodou bastante Sorriso lindo Pode-se É pra oferecer pra todas as mulheres Que gostam da música Do Chiquito e Bordoneio Vamos lá Alô sorriso lindo Quero te namorar Não quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer Quero te namorar Não quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer Eu procurava alguém assim Pra me amar Sorriso lindo Foi tão bom te encontrar Nunca pensei que brotar Nunca pensei que brotaria E o sentimento Não quero mais sofrer Pensava apenas ser Um sonho de momento Quero te namorar Não quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer Tentando te esquecer Quero te namorar Quero te namorar Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer Sempre dou jeito de azar Uma paixão Te quero tanto Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Se a gente ama Como posso aceitar Viver sozinho com você Quero ficar Sempre dou jeito de dar uma paixão Te quero tanto Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Se a gente ama Como posso aceitar Viver sozinho com você Quero ficar Quero te namorar Não quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer Quero te namorar Não quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer Quero te namorar Não quero mais sofrer Quero mais sofrer Já chega de chorar Tentando te esquecer É É Olha meu amigo Canhoto Tem gente pedindo música do Bordoneio Pra matar a saudade E também tem pessoas pedindo pra gente mandar abraço Meus amigos É muita gente pedindo um abraço Mas você que é pãe amigo do Bordoneio Sinta-se abraçado pela nossa família aqui Saudade do meu lugar também é uma moda do teu tempo Já tá cheando a chaleira E o mate tá bem cevado Não te faças derrogado Parceiro, chegue pra cá Pra me contar da campanha Como anda o meu pago Quero tudo detalhado Das coisas que deixei lá Puxa o banco e vá sentando Matendo, me conte agora O que restou com o tempo Da nossa pampa de outrora Não repares do meu jeito Se a emoção me calar Põe isso aqui dentro do peito Bate o coração refeito Sofrendo pra não chorar Eu ainda volto lá Eu ainda volto lá Deixar a felicidade Nostalgia da idade Pra quem cansou de andejar Eu ainda volto lá Eu ainda volto lá Deixar a felicidade Nostalgia da idade Pra quem cansou de andejar Já tá chiando a chaleira E o mate tá bem cevado Não te faça as derrogado Parceiro, chegue pra cá Pra me contar da campanha Como anda o meu pago Quero tudo detalhado Das coisas que deixei lá Puxa o banco e vá sentando Matendo, me conte agora O que restou com o tempo Da nossa pampa de outrora Eu ainda volto lá Não repares do meu jeito Se a emoção me calar Puxa aqui dentro do peito Bate o coração refeito Sofrendo pra não chorar Eu ainda volto lá Eu ainda volto lá Deixar a felicidade Nostalgia da idade Pra quem cansou de andejar Eu ainda volto lá Eu ainda volto lá Deixar a felicidade Nostalgia da idade Pra quem cansou de andejar Lembrei mais de uma aí, canhoto Cavalo de bom campeiro É pingo pra toda lida Crioulo, caixa estendida E no freio É uma avalança Logo me vem na lembrança Tantos cavalos de estouro Na fronteira do angordeiro No litoral Hospedeiro Crioulos Frenho de ônibus É preciso ter paciência Nos costumes da querência Sempre tem um ritual O maniador mal latado Pode dar mal resultado Na doma tem um magoal Tem que ser firme e traiçoeiro Sempre o golpe primeiro Dá compensa ao domador Animal mal começado Mas parece um toro alçado Perde o respeito e o valor Cavalo pelo rio grande Minha sina é andejar Quebrando o queixo de potro Nessa ciência de domar Mora em cima dos cavalos Paios, tordilhos e mouros São o maior patrimônio E o pingo feio de ouro Cavalo pelo rio grande Minha sina é andejar Quebrando o queixo de potro Nessa ciência de domar Mora em cima dos cavalos Paios, tordilhos e mouros São o maior patrimônio E o pingo feio de ouro Agora tapejado e canhoto Vou fazer o balanço de cordiona Pra você que gosta de cavalo crioulo E acima de tudo É pouco e amigo Do chiquito Que em Bordoneio E organizado é Oi o seu goiá Oi o seu goiá Oi o seu goiá Alo coiá Oi o seu goiá Oi o seu goiá Como diria, como diria um amigo teu? Pediu, levou. Toma. Ei, Fabrício, mas aí, Fabrício, me conta, mas até parece que nós fomos uns 20 anos juntos, né? Quase. Quase. Você olha e já vem com os ditados antigos e a gente vai... Nosso amigo Fernando Melo, Departamento Comercial do Chiquito e Bordonei, está conectado, ligadinho conosco. Vai um beijão aí! MF. Ah, não, o MF sou eu, tu é o FM. Tá ligado? Fernando Melo e o Márcio Fava. FS. Aí, boi, não? Aí tu fala com ele. O Chiquito vem com um recadinho ali ou não? Tem recadinho? Vem, é, Chiquito. Chega aqui, pega o meu microfone e manda bala aí. Manda um abraço também pro Fernando, né? O Fernando Melo, Departamento Comercial, vendendo Chiquito e Bordonei para o Brasil e para o mundo daqui dos dias. Olha aí. Arrasar! Chega lá, teu Chico. É o nosso amigo Miciano lá em Curitiba. Ô, Miciano! Ô, Galô, velho! Miciano, velho, já mandou um retrato pra nós aqui. É, huia! MJ Veículos. Lá de soledade, nosso sobrinho. Luiz Portela e tua família aí. Um abraço bem grande, um beijo no coração. É, estamos esperando aqui uma hora e outra. É, também lá pra Camboriú, né? Ah, pro Bobarcos Vinícius, a sua loja, MP. Ah, é só suplemento pra quem quer ficar musculoso. É. Com certeza, tio Chico. Por falar em Balneário Camboriú, estaremos lá na próxima terça-feira, acho que é, não é isso? Isso. Tô. Dia 20. Lá na Nese Distribuidora, estaremos fazendo mais uma participação aí, né? Nosso amigo Márcio Nese, em parceria também com a Zimpão aí em Vita Pão de Alho. Estaremos, estarão nos levando para Balneário Camboriú na terça-feira, semana que vem. E dia 25 tem mais, tem mais live, né, Márcio Fava? É, hein? Baixadinho. Baixadinho. É 24, né? 24? É, 24, né? É. Nós temos até perdido. É tantos compromissos, nós temos até perdido de tudo que nós temos que atender. Tá certo? É um cada três meses. Patão se virando. Hoje é uma live ensaio. Ó, tem um pedido aqui, o Canhoto diz que lembra, porque a gente não ensaiou, mas antes que a gente gravou, mas tem um pedido. Ele canta o primeiro verso e depois o Edson de vaneira pra vaneira. Ah, olha aí. Pode ser? É, o primeiro verso eu lembro, o Edson canta o resto. Hoje, hoje. Diz aí, então. Essa nós gravamos aqui nessa cozinha de pedra, foi arranjada em 1998, né, Alexandre? 98, viu? Foi feito aqui. O Gustavo não era nem nascido, acho, ainda. 98, onde é que estava segurizado aí, hein? Onde é que vocês estavam em 98, querido? De vaneira pra vaneira é prima e irmã da distância pra venda, viu, meus amigos? Vê o quanto que nós somos velhos já? Olha lá na alegreta, lá, eu acho que... Gustavo, você estava onde em 98? Eu estava nadando. Ah, tá certo. Essa aí, eu acho que é tu, é o segundo verso. Deixa pra mim que eu faço o segundo verso, que eu faço o primeiro. Você faz o primeiro, né? Só vou cantar o primeiro, só que eu me lembro aqui, tá bom? Vamos meter, vamos meter. De vaneira pra vaneira, meus amigos. Três, quatro, dois, três. Ah, eu não sei porquê. É o vivo o negócio aí, companheira. João Pantalhão Gonçalves, vem aqui. Do disco bem no nosso estilo de 1998. Alexandre, por favor, um copo de chope pro Fabrício. Achei os cascos do melhor bingo da estância, botei em cília e montei nesse ventena. Não trate largo desses de engolir distância, tá aí na ânsia de rever minha morena. Outro motivo de campear essa gaúcha, foi na vaneira que dançamos um beijudinho. A na tia Nenê eu apertava a morena, e ela sem pena, me ajudiava. Quando escuta o som na gaita galboneira, faz lembrar do sorungo da tia Nenê, e eu gaiteiro sapecando uma vaneira, e eu dançando agarradinho com a morena. Quando escuta o som na gaita galboneira, faz lembrar do sorungo da tia Nenê, e eu gaiteiro sapecando uma vaneira, e eu dançando agarradinho com a morena. Morena linda como esta não se iguala, naquela noite nunca mais dancei com ela, leva a cabreço essa salda de baguala. Pois no meu palo ainda sinto o cheiro dela, e assim um dia a morena aparecer, arrastou ela pra descer a noite inteira, e eu gaiteiro sapecando uma vaneira, e eu dançando agarradinho com a morena. Quando escuta o som na gaita galboneira, faz lembrar do sorungo da tia Nenê, e eu gaiteiro sapecando uma vaneira, e eu dançando agarradinho com a morena. E pra você amigo, irmão e parceiro que tá aí, vai pra ti essa moda parceiro velho, irmão, amigo e parceiro. Amigo velho parceiro, além de sermos campeiros, me orgulho em cantar contigo. Na vida não tem tristeza, pra quem semeia bondade, ao lado de um grande amigo. Nas horas voo as tomate, refaço meus arremates, e enxergo o mundo assim. Que a vida é a maior natureza, e o amigo é a maior riqueza, que Deus presenteou pra mim. Somos parceiros de alma e coração, além de sermos amigos, te considero irmão. Se for preciso, filhamos de perro a perro, a lança e ronco de berro, defendemos esse chão. É uma riqueza cantar ao lado do amigo, no olho a olho enxergar, a simples pura verdade. Na terra boa, plantamos nossa semente, cantamos pra tanta gente, sempre semeando bondade. Amigo velho canteiro, além de sermos parceiro, tenha certeza que sou. Amigo velho canteiro, meu sangue é de pronteiro, do mesmo pai que te criou. Preste atenção no que eu digo, que sei, aprendi contigo. Que muito tem aprender, me mostrou certo atalho, Deus abençoe o trabalho, quem sonha merece crescer. Somos parceiros de alma e coração, além de sermos amigos, te considero irmão. Se for preciso, filhamos de perro a perro, a lança e ronco de berro, defendemos esse chão. É uma riqueza cantar ao lado do amigo, no olho a olho enxergar, a simples pura verdade. Na terra boa, plantamos nossa semente, cantamos pra tanta gente, sempre semeando bondade. Cantamos pra tanta gente, cantamos sempre semeando bondade. Cantamos pra tanta gente, sempre semeando bondade. A rigorizada mais vida e chegando domador e gaiteiro assim. A pedido dos nossos telespectadores. Vamos nisso. Viva o domando parceiro. Vivo domando cavalos e pão-trancas redomodas. Dando-os e voa-piá-lo, orando uma cordona. Desses ofícios sagrados, iga inteiro e de pião. Eu ando um pé do estado, com garra e devoção. Em segunda, sexta-feira, sou domador e campeiro. Pelos finais de semana, sou cantador e gaiteiro. A mão que segura o mango, pra aconselhar aporreados. É a mesma que nos bandamos, a peia sobe o teclado. A mesma voz de campeiro, que gritava o cavalo. É a mesma que nas bailantas, faz eco nesta garganta. Metendo inveja nos galos. Pica, meu galo, velho! Adriano, que é bisco, um abraço! Sou desse esquina risada. Cê vê a morte na frente. Depois dessa linda pesada, Toquei o galo da vanilha. Quando o beijo doce assanha, na saída da porteira. O meu mango acompanha, no tranco de uma bandeira. Em segunda, sexta-feira, sou domador e campeiro. Pelos finais de semana, sou cantador e gaiteiro. A mão que segura o mango, pra aconselhar aporreados. É a mesma que nos bandamos, a ceia sobe o teclado. A mesma voz de campeiro, que gritava o cavalo. É a mesma que nas bailantas, faz eco nesta garganta. Metendo inveja nos galos. O original da gaita mesa. E esse gaitaço vai pro nosso amigo Thiago Goulart de Bacaria também. Um abraço! Muito obrigado! E vai lembrando a letra aos poucos. Vamos dar um abraço especial a um grande compositor que participou dessa música aí na composição junto comigo. O grande Adão Brás, lá de Campo Largo, no estado do Paraná. Foi aqui a primeira música que ele escreveu, que foi gravada aqui no Chiquitinho Ordoneio, no disco Força Fanangueira, no ano de 2001. Final de 2000. Domador e Gaiteiro. Uma letra que ele mandou diretamente pro nosso escritório na época. E a gente fez essa parceria do Domador e Gaiteiro. E depois dessa veio mais músicas. E grandes nomes da música gaúcha gravaram, porque foi gravada a primeira vez aqui no Chiquitinho Ordoneio, abrindo portas aí pra esse grande compositor, que é o Adão Brás. Nós fizemos, acertei na Mega Sena. E daqui uns dias vai ter o Dei no Meio da Loto Fácil. Mais novidade aí, chegando então. É a história do cara que gastou tudo o dinheiro. Eu e o Gaúcho da Fronteira gastamos tudo o dinheiro. Da minha gaceta não deu pra pra gascar. Daí tivemos que jogar na Loto Fácil. Aí deu no meio da Loto Fácil. E a outra, botei a véia no Serasa. Já fez essa ou não? Essa tá pronta, tá? É uma rastapé bonita. Botei a véia no Serasa. Fala, meus amigos que estão aí assistindo. Nós já estou aqui. Vou fazer um, né? Estamos preparando um carreteirito aqui, ó. Tu capricha, Márcio. Só que eu não consigo. Tá difícil de mostrar pra você, porque essa panela de ferro é muito pesada. E o carreteiro, o chá que tá aqui dentro fervendo pra nós tirar o excesso de sal. Daqui a pouquinho eu vou escorrer ela. E vamos botar uma cebolinha, né? Dar uma fritadinha. E é só cebolita, arroz e um temperinho verde por cima, né, tio Chiquito? Enquanto isso, meu amigo Evandro Correia, sobrinho do Chiquito, que tá lá no sundito lá preparando aquela carne, espetando aquele churrasco. E esse rapaz aqui fez curso de assador, foi até em São Paulo e... Mas não quis seguir a profissão, só isso. Mas cadê a faca do homem do assador? Ah, dá uma mostradinha. Olha, meus amigos, essa faca é diferente, hein? Ah, do Tom, Tom Chiquito. Canhoto pra matar saudade, tem jeito pedindo. Uma milonga romântica apaixonadíssima. Frente a frente, só pra recordar. O pessoal pediu. Sai ou não? Sai. Tu que manda. Ali. Opa, chão. Johnny, pedal? Vai lá. Vai lá. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz e falando frente a frente. E vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você. Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que me dizer. Se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata. Você tem que decidir. Se teu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim. Sei que vou passar o meu pedaço, vou sofrer. Mais um tempo vou parar de enlouquecer. É pior. É pior duvidar. Entender. Quis. Que só na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer. Ah, Deus mais do certo chegando aí. Quem sabe amanhã, sim. Quem sabe amanhã. E se vê distante. E ouvir no rádio esta canção. Já não terás o meu amor. Do que vivemos vai lembrar. Aí você vai repensar. E mergulhar na solidão. Quem sabe amanhã. Quando a tarde chegar. Com saudade vai lembrar. De quem um dia só te amou. Às vezes me pergunto. O que te fez partir. Me segurei pra não rir. Sofrer de novo eu não vou. Quem sabe amanhã. Quando você quiser voltar. Pro coração vou perguntar. Ainda existe o seu lugar. Quem sabe amanhã. Quando você se arrepender. E ninguém mais querer você. Talvez eu possa te aceitar. Ah, 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 ah. Quem sabe amanhã. Quando você quiser voltar. Pro coração vou perguntar. Se ainda existe o seu lugar. Mais uma música nova. Vamos embora. Vento. Vento. É do Cê de novo. Abraço pro nosso companheiro. Paulinho Pesac. Santo Fole. Vento vai por aí. Traz pra mim o perfume que me faz sorrir. Se eu não achar. Saio a te procurar. Vou rodar os quatro cantos pra te encontrar. Vento eu sei que o amor é assim. Tem dias felizes e dias de dor. E essa dor só aumenta o meu amor. Vento. Quero ver você voltando. Por favor. Vento. Você não sabe. O que é ter saudade de alguém que longe está. O que alivia essa ausência de ti. É saber que mesmo por aí. Ainda mora um amor e também sente saudade de estar aqui. Vento. Você não sabe. O que é ter saudade de alguém que longe está. O que alivia essa ausência de ti. É saber que mesmo por aí. Ainda mora um amor e também sente saudade de estar aqui. Ainda mora um amor e também sente saudade de estar aqui. Dias felizes e dias de dor. E essa dor só aumenta o meu amor. Quero ver você voltando. Por favor. Vento. Você não sabe. O que é ter saudade de alguém que longe está. O que alivia essa ausência de ti. É saber que mesmo por aí. Ainda mora um amor e também sente saudade de estar aqui. Vento. Vento. Você não sabe. O que é ter saudade de alguém que longe está. O que alivia essa ausência de ti. É saber que mesmo por aí. Ainda mora um amor e também sente saudade de estar aqui. Essa está gravada no nosso mais recente CD, né? Que não saiu o CD ainda. CD físico por causa dessa... Enfim. Não saiu ainda mais. Não fala, não fala. Mas está em todas as plataformas. É isso aí. Deezer, Spotify, YouTube. E você também pode baixar do palco MP3. Pode baixar também. E está sendo lançado aí toda semana um clipe novo. Recentemente agora foi Cavaleiros de Ontem. Esse chamamé maravilhoso. E vem mais músicas aí. O CD inteiro a gente vai lançar em clipes. E você que não é inscrito no canal do Chiquito Bordonei, vai lá e se inscreve. Deixa o seu like, tá ok? Ajuda a gente lá, né? Fala aí, tapejado. Vamos mandar um abraço ao pessoal da UFSM, o pessoal de Santa Maria, que estão comemorando 15 anos. O pessoal do DTG Noel Guarani, que esteve junto com a gente. Estiveram junto com a gente no drive-in que a gente fez lá em Santa Maria esses dias. Também mandar um abraço ao Paulo, o pessoal das facas Erechim. Pediram cola atada, oferecer para a esposa Ana. Pessoal também lá de Blumenau, de Indaial, os amigos da Bailanta, Edson Melo. Você conhece os amigos da Bailanta? Lá de Blumenau, né? Blumenau e Indaial. Indaial. Grandes amigos. É nosso amigo Feijão. Nele, Badeira ou não? Claro. Feijão. Isso aí. Daqui a pouquinho sai colatada. Querem daqui a pouquinho ou querem daqui a pouquinho já? Só vou dizer que tem mais pedido, o pessoal está pedindo aqui. Deixa eu ver aqui. Seu Danilo, o Vonal e a Rose estão pedindo já que o Canhoto... Voltou, ah, se eu pudesse. Depois a gente vai tentar fazer ela também, né? Então tem o Fabralha e o Colatário, tem a se eu pudesse. Vamos fazer o atire a chave, vou oferecer para o amigo Paulo. O amigo Paulo lá das facas Erechim. Agora também a gente está fechando a parceria aí para lançar a faca Amigos do Canhoto. Faca personalizada aí. Igual a faca bonita do Chiquito e Bordoleta. Faca Zerechim no fio da navalha. A melhor do Brasil, uma das melhores do mundo. É bom. Meu querido colega Gustavo Tapejara, que tem os dedos lisos, atire a chave contigo, parceiro velho. Tô de namoro com a filha da Gertrudes. Vou andar pro Vini lá em Balneário Camboriú. Tô de namoro com a filha da Gertrudes. Não sei como pude me engatar nessa morena. Chego sem pena, faço ela ficar louca. Tapo de beijo na boca, embalo sonho da pequena. Tenta deslita, já me achei bem parceiro. Chego ligeiro na manhã do envolvimento. Eu passo as horas tirando a poeira da tarde. Que amanheço defusarga lá no seu apartamento. E passo as horas tirando a poeira da tarde. Que amanheço defusarga lá no seu apartamento. Atira a chave da sacada, deixa eu entrar. Atira a chave da sacada, vamos namorar. Atira a chave da sacada, guria. Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gosta de... Atira a chave da sacada, deixa eu entrar. Atira a chave da sacada, vamos namorar. Atira a chave da sacada, guria. Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gosta de... Tem muita gente por aí que gosta de nhanhá Até as formiguinhas do sertão gostam Pessoal da Serra Gaúcha aí É judeiro rico, sempre tem coisinha boa E eu tipo a toa, vou forrar minha lombrigueira Depois dos beijos que eu ganho desde a porta Já serve o cartão levanta pra dentar na geladeira E a desenvolve um namoro debochado Temos cerrado no quartinho da favela Eu passo as horas ganhando os carinhos Tença um osso, pelo amor de Deus Cuida a mãe lá da janela Atira a chave da sacada, deixa eu entrar Atira a chave da sacada, vamos namorar Atira a chave da sacada, guria Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gostarinha Atira a chave da sacada, deixa eu entrar Atira a chave da sacada, vamos namorar Atira a chave da sacada, guria Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gosta de farrear Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gosta de farrear Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gosta de farrear Atira a chave da sacada, deixa eu entrar Atira a chave da sacada, vamos namorar Atira a chave da sacada, guria Atira a chave que o teu neguinho sabe que tu gosta de farrear Atira a chave da sacada, deixa eu entrar Atira a chave da sacada, deixa eu entrar Ah, tá vindo ele ali, ó. O Elgio vence. Só que tem uma, eu vou sair daqui. A te lembra dessa moda? É velha, né? Deus do céu. Tá pronto o brico aí, meu amigo Alexandre? Ou podemos cantar mais uma? Não? Ah, então, esse é um produto novo que, se não me engano, o Zimpão está lançando isso, né? Essa é a parte da live que eu mais gosto. Ei, coisa linda. Esse é um produto inovador que vai tomar conta do mercado, né, Alexandre? O Alexandre e o Ivan vão demonstrar ao vivo aqui como é que prepara essa novidade, esse produto maravilhoso, que com certeza vai encantar todos que gostam de um bom churrasco, de um aperitivo. Zimpão, é isso? Linha Invita, pasta de alho da Zimpão, a linha Invita. Coisa boa demais, rapaz. Ela serve para toda a culinária da cozinha, né? Não somente para o pão de alho, também como as massas. A massinha, aquela lá, né? Aquela massinha também, olha ali, olha. Está dominando o mercado isso aqui, olha. E vai dominar mais ainda, com certeza. É tipo aquela marca da bebida, Coca-Cola, dominou. Ah, o Alexandre... Vamos prestar atenção, olha ali só como é que é bom. Lá em casa já dominou esse aí. O churrasco bem assado e bem temperado é bom, imagina com esse produto por cima. Ah, esse aí vai na carne também. Na carne? Mas credo, fica uma... É top, é top. É top. E se impõe o parceiro de Kildo e Bordoneio, graças a Deus, a gente está em uma parceria excelente. Estaremos terça-feira que vem, mais uma vez, reforçando em Balneário Camboriú. Eu não vou comer agora, meu amigo Evandro, porque estarei... Vou cantar uma moda, mas daqui a pouquinho deixe do lado ali. Está bueno? Vamos fazer... Vamos tocar dois chamamés? Opa! O Mocanhoto gravou... Quando Morre Um Cavalo. E agora nós vamos cantar o novo. Ah, é? Eu quero ouvir cantar agora. Cavaleiros de ontem. Esse chamamé que está no nosso novo CD, Chiquito e Bordoneio. Foi a patas de cavalo, a espada e lança na mão. Do sangue se fez pátria, na bravura do peão. Lá vem os cavaleiros, torre o grande e uma bandeira. O brazão verde do pampa, orgulho de ser gaúcho. Homens de estampa rude, vida simples e sem luxo. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Lutos tomaram peleando, sem saber que era uma guerra. Sem a missão de riqueza, só por amor pela terra. Põe a patas de cavalo, espada e lança na mão. Do sangue se fez pátria, na bravura do peão. Põe a patas de cavaleiro, espada e lança na mão. Do sangue se fez pátria, na bravura do peão. Lá vem os cavaleiros, torre o grande e uma bandeira. O brazão verde do pampa, orgulho de ser gaúcho. Homens de estampa rude, vida simples e sem luxo. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Põe a patas de cavaleiro, espada e lança na mão. Do sangue se fez pátria, na bravura do peão. Pra você, amigo, homem do campo que já perdeu um cavalo e sabe o sentimento que é pra quem gosta. Quando morre um cavalo! Quando morre um cavalo, até o céu fica nublado. E uma cruz marca a coxilha, e o dono sopre calado. E o cusco passa a vigília, em sentimento ao parceiro. Um lenço no freio amarrado, marca o lugar de radeiro. Até o céu em lutas estrelas, e o campeiro triste, mateia calado. Chora a perda de quem um dia só deu alegria, eu ando a seu lado. O silêncio rondando o rancho, chora a família como se fosse um irmão. Pra quem viveu o que eu canto, vai entender o que eu falo. O sentimento é profundo, quando se perde um cavalo. Mas quando morre um cavalo, a estância se veste de luto. Mas quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Mas quando morre um cavalo, desaba o mundo da gente. Mas quando morre um cavalo, pra quem entende o que eu falo. É uma tristeza sem fim. É mais uma do tempo do canhoto velho. Pra quem vive nos rodeios, em Forquilhado. Vamos cuidar do arroz, garoto. Sou o chinete em Forquilhado e peço a Deus a proteção. No lombo de um aporreado, sua mão e crina das mãos. Cuidar o primeiro pulo, ajuda mais o peão. Depois deixe que perde, escondendo a cara nas mãos. Na hora em que me empurro, que o sinal da cruz eu não me esqueço. Quem não respeita os cavalos, a vida cobra seu preço. Nem tudo sempre se ganha. Só quem também leva tombo. Se os cavalos soubessem sua força, ninguém para vencer o lombo. Se os cavalos soubessem sua força, ninguém para vencer o lombo. Se os cavalos soubessem sua força, ninguém para vencer o lombo. Se os cavalos soubessem sua força, ninguém para vencer o lombo. Se os cavalos soubessem sua força, ninguém para vencer o lombo. Coisa bem feia é ver o outro carco aviando, se bolhando sobre a areia. Para apertar quem vem montando, e no mundo em porquilhado. E quero seguir direcionando, no lombo de um aporreado. Só quero Deus me amadriando. Enquanto existir aporreados, eu tenho Deus me amadriando. É para os homens que vivem no lombo dos cavalos. Para matar a saudade, não é, Fabrício de Favre? Essa faz tempo, né? Meu amigo, tapejaram mais uma vez. Aquele documento, aquele papel importante que você tem que lembrar os amigos e agradecer também. Então vamos lá, Márcio Fava. Vamos lembrando, pessoal, que esse projeto está sendo realizado pela AC Produções em parceria com O Bicho Produção Cultural. Com patrocínio da Brastelha, Rei Verde e Zimpão. E financiamento do ProCultura da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Lei 13.490 do ano de 2010, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Olha, meu amigo Fabrício, vamos repetir e agradecer que os amigos que... Nosso amigo lá do Grêmio não estava no momento que a gente mandou um abraço para ele. Aquele rapaz que cuida das roupas, dos fardamentos, do roupeiro. Pepo. É esse aí. É isso aí. Pepo e o Danilo, o seu Danilo. Danilo. Anderson. Nosso muito obrigado. E é claro, toda essa família do Grêmio que a gente torce, chora. Mas também os colorados também são uma grande família, né Canhoto? O Canhoto aqui é colorado, viu pessoal? Pode ter certeza. Mais um para me ajudar ou não? Eu sou de todos. E quando tem Copa do Mundo, o Canhoto eu trouxeria sempre para a Itália. Quando tem Copa do Mundo, todo mundo é fanático pelo Brasil, né? Tem que ser, tem que ser. Nós estamos, ô, chimarrão correndo frouxo, que erva mesmo que nós usamos aqui? Ah, meu amigo, essa erva está aqui, ó. É a top do mercado. Erva mate rei verde, o sabor da tradição. Agora está numa grande promoção, meus amigos. Preste atenção, hein? Compre 3 kg de erva mate rei verde. Tire o código de barra e cadastre e concorra a carros, motos e também carros elétricos. Carrinhos elétricos. É, mas é um carrinho elétrico que até você anda tranquilo. Não, eu não. É a bateria e dura 12 horas a bateria. Será? E capacidade do peso, sabe quantos quilos? Quanto? 120 quilos. Ah, então dá. Aham, eu falei. Ah, passou. Vamos pegar o Canhoto de Improvíso mais uma vez. Na história viva do Chiquito e Bordoneio, os mirins estiveram junto com o Bordoneio. E para matar a saudade dos mirins, como é que era o negócio? Vamos fazer o meu querido amigo técnico, o Adriano. Dá um pouquinho mais de cordeona aqui no retorno para mim, por favor. Grande parceiro. Vamos lá, então. A gaita tal qual aprenda, tem que ter quem lhe compreenda. Pra se dar o seu cortejo. E o teclado é um corpo nu, onde os dedos do xiru desatam, o chupro os deseja. Que nem China que se entrega, a gaita que não é sossega sobre o peito do gaiteiro. O coração se sacode enquanto ela geme acorde nos braços do seu parceiro. Pois a gaita por capricho, aos poucos se passa candicho. Pô, eu acho que ele é bovina. E o gaiteiro é um teatino, que desdepia por destino. Mas a gaita sua China. É que esse amor de genito e começa sempre no fraco e numa ouro de galpão. Mas cresce logo em seguida, e o gaiteiro passa a vida com a gaita no coração. Senhora dos senhores Você me deixou e não mais ouro. Adeus, meu amor Adeus, meu amor Morreu a ilusão do meu coração. Adeus, meu amor Adeus, meu amor Maneirinha da esperança Assim Vem cá Vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Eu mandei minha saudade Eu mandei minha saudade Só irei te procurar Caminhou barbar Não consegui Não conseguiu te encontrar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se tu não vem eu vou lá e te buscar Falei pro meu pensamento, para me trazer meu bem Pediu ajuda pro vento, mas não encontrou ninguém Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Cantei uma vaneirinha quando eu te conheci E desde aquele momento nunca mais te esqueci E desde aquele momento nunca mais te esqueci Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Quando você foi embora e chorar tive vontade E de tristeza cantei, vaneirinha, dá saudade E de tristeza cantei, vaneirinha, dá saudade Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, vaneirinha, diz pra ela que eu sou dela e ela é minha Vaneirinha, 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 diz pra ela é minha Olha aí, canhoto. Olha aí o Chico Me fez lembrar quando nós íamos assistir os mirins Avivino Manique, esses toques de cordeira aí, tocar limpinho Fecha os olhos e parece que tá escutando Manique Parabéns. Continua Tivemos o privilégio de homenajar esses mestres, esses ícones da música gaúcha E eternizar esse momento Em 2013, no DVD A história viva da música gaúcha Principalmente com os mirinhos, com os bertuz Com o saudoso mestre Adelar Que já está no andar de cima Mas com certeza está olhando por nós, gaiteiros É, mas naquele nosso DVD Ficou marcado, está marcado ali Cada vez que senta e assistimos Matamos a saudade Revendo os mestres E o Gustavo também Quando ele toca essas músicas Ele tem essa mesma habilidade tua Então agora vocês vão fazer Uma dupla de gaite Muito saudável Eu vou tocar uma só para remedar vocês Mas para mandar saudade junto Nós nos inspiramos, né, Gustavo Nos mestres, né, no Chiquito, no Gildinho No Albino, no Edson, no Adelar No Carlos Borges Estamos bem de referência Temos bem de professor, né, Caio Temos professor em casa, então É, beleza Nós somos da segunda safra Vamos homenagear o Gildinho que está lá na chácara Assistindo nós aí Todos os pessoal dos monarcas aí E também, mais uma vez O Simão e a Samara lá em Lá em Ponta Grossa Estão assistindo Mandaram uma foto agora Aqueles lá nem são amigos Já são da família, né, Chiquito? Já são da família Isso aí E vamos que vamos, então Escolhe mais um aí Posso cantar uma aqui? Mas é, claro Pode falar Tem que cantar Não, 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 já está Aqui está tudo sob controle É com vocês aí Eu quero mandar para o Tarcísio lá Da Cordial O Tarcísio está sempre ligado aí Hoje também encontrei o Márcio Reck na prefeitura Um abraço Ao Márcio Reck Que é o nosso parceiro aí Que trabalhou aqui já No Chiquito e Bordoneio Essa empresa maravilhosa Que grandes músicos E grandes talentos saíram daqui Que estão em outras bandas também É, Ganhoto Inclusive os primeiros toques de cordeões Do Marcinho Ganhoto passou para ele Ele terminava de carregar o equipamento Ajeitar e ia se escondir aí Ó Gaita e gaita Gaita e gaita Gaita e gaita Por favor É verdade Eu lembro desse episódio E hoje Hoje ele faz sucesso aqui na região Animando os casamentos Os bailes Um grande Grande parceiro nosso aí O Mandando Lenha Você toca aí Pode ser? Deixa eu me lembrar Fazemos junto então Mi maior, né? Se eu estou querendo esfolar Micharia Não me importa o lugar É num floreio Meio bem cunhudo E num fandango Do Chiquito e Bordoneio Que o povo sai dançar Você é de força, fananheira Eu estou querendo esfolar Da micharia Seja de noite ou de dia Não me importa o lugar É num floreio Barracas e acampamentos Faça chuva Faça vento A minha gaita Vou tocar O meu Rio Grande Com meu toque Está contente Conquistando tanta gente Gente de todo lugar E a gaita Veia se embodoca Num floreio Quase parte lá no meio Mas não parou de esfolar E a gaita Veia se embodoca Num floreio Quase parte lá no meio Mas não parou de esfolar E vamos lá Vá de vim Deixa que venha meu negócio E manda lenha Até o dia clarear Num tranca um raio Decide Levanta a poeira No balanço da banera Todo mundo sai dançar E vamos lá Vá de vim Deixa que venha meu negócio E manda lenha Até o dia clarear Num tranca um raio Decide Levanta a poeira No balanço da banera Num bordoneo vai tocar O pedal do Johnny Vamos lá Vamos lá Botando balanço E borrando o tranco Porça Podría gostar Vamos lá É o toque de tapejada É o toque de tapejada É o toque de tapejada É o toque de um estendo Gatoneiro E o reúne me adotou É um gaitano Que prezava a verdade E a seda De vacilário No meu peito não brotou O meu piu grande Com o meu toque Está cantando E conquistando Tanta gente Gente de todo lugar E a gaita Veia se embodoca Num floreio Quase parte lá no meio Mas não parou de esfolar E a gaita Veia se embodoca Num floreio Quase parte Eu lembro o meio Mas não parou de esfolar E vamos lá Pode vir Deixa que venha Meu negócio E manda lenha Até o dia clarear Num tranca um velho Decida e levanta poeira No balanço da vaneira Hoje o bicho vai pegar E vamos lá Pode vir Deixa que venha Meu negócio E manda lenha Até o dia clarear Num tranca um velho Decida e levanta poeira No balanço da vaneira Todo mundo sai dançar Mas quem é que não sai? E mais uma do toque Da gaita do canhoto assim Pião que é pião Não jora assim Dança meu querido Aô, tio Chique Aô, tio Chique Por paixão Do cavalo Baixando Sabe que pra tudo Tem hora No chamou E lá vai embora Na garupa do alazão Ninguém se mete na vida Tinha um pinhão Tem no peito Coração Apaixonado Noite e dia Saudade e férias Fundo Sem piedade Ela ajudinha Distante do meu amor E não posso ter alegria Vamos ao altar E meu cavalo Posso menos cuidar Vamos buscar Minha morena Meu amor Minha paixão Saudade e férias Fundo Sem piedade Ela ajudinha Distante do meu amor E não posso ter alegria Vamos ao altar E meu cavalo Posso menos cuidar Vou buscar Minha morena Meu amor Minha paixão Vou selar O meu cavalo Caçando Perde e esparo Pinhão 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 Não chora Quebra tudo Por paixão Meu cavalo Machado Sabe que pra tudo Tem hora Hoje é moro E não vai embora Na garupa do alazão O selar O meu cavalo Caçando Perde e esparo Pinhão 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 Ponteira Ponte or iers Ponte her Ponteira 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 Mas meu amigo canhoto, fala! Vamos atender um pedido da moçada aí pra bailar decolatado com o moleque Gustavo! Mas me conta, meu amigo Edson Melo, como é que era no Paraná, velho? Mas era o Paraná, velho, acompanhou o pai! Deveria me acomodar, se num baile sinto o cheiro Sacou do pau da mangueira, lá no açude do potreiro De charco de amor gaúcho, na estampa de um peão campeiro Porque sei que na minha terra dá pra confiar nos gaiteiros Na baila decolatada, campeio, a bota do muro E um par de estrelas prateadas Sai o beliscão do couro Leva o nao uma esperança De hoje em prena um namoro E um três oitão da confiança Pra causa algum desaforo E um três oitão das confiança Pra causa algum desaforo Vou tirar a China mais linda Pra bailar decolatada E se não souber dançar Ensino e não cabro nada Depois que eu meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Vou tirar a China mais linda Pra bailar decolatada E se não souber dançar Ensino e não cabro nada Depois que eu meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher Vai, Tchudor Pierre Aí, Tch, já não tá sozinho Acordeu não dá gemido A pôr vareira levanta Eu já dei pala em cardeiro Arraço, bela bailanta Vou cochichando no ouvido Meus segredos pra percantar E bem campante convido Pra tomar um samba com panta Se debrucemos na copa E ali troquemos carinho Com suras de amor eterno Ninguém quer morrer sozinho Não me tentei a morena Que te explora Sei a destino E eu tô louco de vontade De te arrastar pra meu ninho E eu tô louco de vontade E te arrastar pra meu ninho Vou tirar a China mais linda Pra bailar de cola dada E se não souber dançar Esse nem não cobro nada Depois que eu meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher Vou tirar a China mais linda Pra bailar de cola dada E se não souber dançar Em cilindro e não cobro nada Depois que eu meto os cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher Olha meu amigo Tua pesada Vamos ter que atender pedido Canhoto velho pedaço A roda morena chegou Três, quatro, um Tu achou que eu não ia tocar essa? Não O nosso amigo Junior Pierre Que chegou agora Roda Moreno Roda Moreno Abri a gueta Amigo gaiteiro Que o povo parceiro Veio pra dançar O som da gueta Vai encher a sala Que te sapateio Vão se misturar Venho de longe Mas tenho certeza Que não tem gaiteiro Que vai me cansar Doçudo e doçudo que vier Mas é no mar Vaneiro que eu vou namorar Doçudo e doçudo que vier Mas é no mar Vaneiro que eu vou namorar Roda Moreno A noite inteira Roda Moreno Abri a gueta Abri o sol da vaneira Roda Moreno A noite inteira Roda Moreno Abri o sol da vaneira Roda Moreno A noite inteira Roda Moreno Abri o sol da vaneira Roda Moreno A noite inteira Abri o sol da vaneira Ai, que saudade do Sarney Tô violando líderes que desconfiado Tô acostumado a botar pé na estrada A noite chega e a estrela abre Iluminando os campos, mas tá encerrado O vestamento firme na morena de cabelos Tô dançando parceira Do sol de tudo e do sol que vier A do que eu gosto, me aderir dançar, valeira Do sol de tudo e do sol que vier A do que eu gosto, me aderir dançar, valeira Roda a morena no tinteira Roda a morena no balanço da bandeira Roda a morena no tinteira Roda a loirinha no balanço da bandeira Roda a morena no tinteira Roda a morena no balanço da bandeira Roda a loirinha no tinteira Roda a lourinha no balanço da Baneira A se eu pudesse, que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo Eu levava a lourinha morena com lata e arruininha As altas e as baixinhas, as magras e as gorjinhas Coroas e as miúvas e a descritada A se eu pudesse eu levava comigo as mal amadas Levava as adolescentes conto de encanto e magia Todas universitárias conto nessa energia Sem preconceito de graça, de classe ou de cor Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo Eu levava a lourinha morena, a mulata e a ruininha As altas e as baixinhas, as magras e as gorjinhas As coroas e as miúvas e a descritada Se eu pudesse eu levava comigo as mal amadas Levava as adolescentes conto de encanto e magia Todas universitárias conto nessa energia Sem preconceito de graça, de classe ou de cor Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava as três gaitas do Bordoneio pra fazer um balanção assim A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eita coisa ali Ah, se eu pudesse Mas tu pode? Não deixava, isso tá assim meu amigo Quero convidar meu amigo Evandro Pra vocês degustarem um pão de alho de primeira qualidade Mas me diga a empresa que produz esse pão meu amigo Fabrício Essa aí é a Zin Pão, lançando a sua linha Toda linha, meu amigo Evandro pode indo Fica à vontade Pão de alhos Invita É É marca consagrada lá Marcio Fábio E grande parceiro do Chiquito e Bordoneio, né? Com certeza E através da Zin Pão que a gente estará lá em Balneário Camboriú Com certeza Dia 20 Dia 20 lá juntamente Juntamente com a Nese distribuidoras do nosso amigo Márcio Nese Estão chegando aí Tio Márcio, prepara os pão de alho e a carne pra nós Meu amigo Fabrício Brastelha também é apoiador e patrocinador, colaborador do Chiquito e Bordoneio E desta noite está sendo realizada Brastelha, a qualidade que você precisa O que você achou? O que você achou? Matou a pão Muito bom Bueno, meus amigos, Tio Chico agora pra completar o trio de cordeões do Bordoneio Do Bordoneio Bordoneio Amém, Tio Chico, canta comigo Os olhos cansados do velho tropeiro O conselho gato que a vida lhe fez As mãos calejadas relembraram amado Dos trapazegados só sobrou uma res A rios salvados guardados com zeu Relembra dos pelos que tanto mudou Ao velho tropeiro só resta lembrança Do belo de boi que o destino levou A idade avançada já quase no fim Relembra em mim seus tempos de piá Quando vi o berrante que seu pai tocava Na vira porteira pra boiada passar A idade avançada já quase no fim Relembra em mim seus tempos de piá Quando vi o berrante que seu pai tocava Na vira porteira pra boiada passar E aquele chute gito na faculdade da vida, meus amigos A faculdade da vida é a melhor escola E os professores eu tenho certeza Que é o pai e a sua mãe Deixei minha querência, peguei a estrada da vida Deixei minha terra e o lugar onde eu nasci Lembro do pai chorando na desperdida E minha mãe abençoando seu guri E pela estrada muita subterração Meu coração também solou quando partir Trago o rosário trançado nas minhas mãos Que me protege os caminhos por onde eu ir Trago o rosário trançado nas minhas mãos Que me ilumina os caminhos por onde eu ir Pois nesta vida cada um correu que planta Sem meio a bondade vai colher amor e paz Sigo cantando e semeando amizade Minha faculdade os professores são meus pais Pois nesta vida cada um correu que planta Sem meio a bondade vai colher amor e paz Sigo cantando e semeando amizade Minha faculdade os professores são meus pais Pega uma bota que eu quero ver Os amigos pediram o Berti nós vamos ter que atender Castração a piala só pra matar a saudade dos bairros Os fãs e amigos pedem e nós atendemos meus amigos Levantando o poeira ao sinuelo berra Batendo sincero sobre o pastorei E vou um mestiço bem golpeando o laço Se chama o Picasso atirando o freio Preparei o mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Do fundo de campo a gritar com a boiada Pra vim pra mangueira numa manhã fria Duro no Brasil no arisco e ligeiro Atira o futeiro no meu cusco amigo Garra-teando a toca no BR no coice Arrancha-te valente a camperiar comigo Que pia no BR na selva da pachucheira Retornou o goscaço sobre o tirador Já cai a carca no centro da mangueira Pronto pra ver o jorna do Pio Castrador Ora meus amigos e família Chiquito e Bordoneio Nós vamos agradecendo o carinho desse povo maravilhoso Esses fãs e amigos Desses 25 anos que nos dão alegria De acompanhar Chiquito e Bordoneio nos bailes Nos shows, no Instagram No Facebook, no Youtube Participe, deixe sua opinião Vote, curta essa música Dois Tombos Que é vocês que vão fazer Ela se tornar um sucesso como tantas outras do Bordoneio Sábado que vem Machadinho Nós estaremos Através da Secretaria de Cultura Do Rio Grande do Sul Vai apresentar Chiquito e Bordoneio E agora terça que vem, dia 20 Nós estaremos em Balneário Camorio Também Meu amigo Edson Melo Para os seus agradecimentos Falou tudo, Márcio Falou tudo A gente quer agradecer a todos, então Internautas aí Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelos mais de 100 mil Visualizações no Youtube da música Dois Tombos Obrigado pelo carinho Obrigado a minha família também Toda que está lá em Telemocoborba E também em Pato Branco Valeu, Márcio Meu amigo Gustavo Tapejara Fala, Márcio Fava Manda um abraço Pessoal que está em casa acompanhando a gente Se inscreva no canal do Chiquito e Bordoneio Não deixe de curtir a nova música de trabalho Dois Tombos Um abraço pessoal de Tapejara Que está no escuta junto com a gente Johnny Pedal, meu grande amigo Muito obrigado, Cruzada Pela satisfação de estar junto conosco hoje Aprendentando essa noite aí Então, fique com mais músicas do Chiquito e Bordoneio Muito obrigado, gente Ronildo e Vendade Pontes, o Canhoto E o bom retorno Obrigado, Márcio A todos os nossos telespectadores Um abraço do Canhoto E convido a todos para participar dos próximos eventos Os próximos bais do Chiquito e Bordoneio Se encontramos por lá Para cantar e se divertir Tocar muita música Ao som dessa banda Que está há 25 anos animando As músicas e os bailões do Rio Grande do Sul Meu amigo Fabrício de Favre Márcio Fava, obrigado primeiramente A todos os colegas que mais uma vez Se reuniram Vieram de longe aí Para a gente se reunir E levar até você Maiores sucessos do Chiquito e Bordoneio Minha família Minha esposa Meu filho Obrigado pela audiência também Tá bom? Ora, meus amigos Também meu nome A todos os meus familiares Irmãos Primos Tios Pais Esposa Filhos Meu muito obrigado Eu quero também deixar um abraço Com muito carinho E parabenizar e agradecer A direção administrativa Da empresa e família Chiquito e Bordoneio Que está fazendo de tudo Para manter a segurizada De pé e juntos E trazendo gente Para acrescentar Para a gente voltar Os bailes de pé direito Pode ter certeza Muito obrigado Família e direção Chiquito e Bordoneio A direção A nossa grande empresa Fábrica Sonora Parceiros Passo fundo para o mundo Parceiros nossos Que são grandes profissionais Equipe técnico Chiquito e Bordoneio Muito obrigado Meu amigo Evandro Correia Grande assador De churrasco Da moda véia Obrigado pelo carinho Inviolável Sempre junto conosco E agora Para o encerramento Diretor Fundador Gaiteiro E declamador Chiquito Declamador Chulhador Não sou declamador Sou reclamador Repentista Palavras 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 são poucas Vocês já falaram tudo Satisfação imensa Por estar aqui Juntamente com os colegas Levantando a nossa mensagem A todos os lares De toda parte do Brasil Até fora do Brasil Meu amigo Lá dos Estados Unidos Com a Mauri Galdelli Está lá Ligadito no março Muito obrigado Um beijo no coração E que Deus o abençoe Cada um de vocês Se cuide Porque essa epidemia Vai passar Mas temos que se cuidar Então um abraço Do Chiquito e Bordoneio E vamos encerrando Com a chave de ouro Né Márcio Pabllo É verdade Chiquito Muito obrigado Mais uma vez Vocês estão com saudade Nós também estamos E nós vamos voltar em breve E pra encerrar com chave de ouro É claro É dois tombos Na cabeça Gurizada E depois é claro O gaitaço Dos três gaiteros Pensa o quanto tá doendo O quanto eu tô sofrendo Vem ver que acabou Logo eu Vim ao estourado Com mulher pra todo lado E pra você se entregou Muitos cavalos do homem E dos tombos que levei Não doeu Não doeu Me perdi quando logo te vi Me apaixonei Devo admitir Erro meu Erro meu Pode cantar em casa sim Que saudade dela Aqui na estância Teu cavalo me abandonou Fez igual a ela E com pinote me derrubou Oh, 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 oh Que saudade dela Aqui na estância Teu cavalo me abandonou Fez igual a ela E com pinote me derrubou E com pinote me derrubou Oh, 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 oh Foi nos tombos o que mais doeu 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 Foi o seu Foi o seu Oh, 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 oh Muitos cavalos domei E dos tombos que levei Não doeu Não doeu Me perdi quando logo te vi Me apaixonei, devo admitir Pelo meu, pelo meu Que saudade dela Que na instância Teu cavalo me abandonou Fez igual a ela E Gopinotti me derrubou Oh, oh, oh Que saudade dela Que na instância Teu cavalo me abandonou Maldito, fez igual a ela E Gopinotti me derrubou Oh, oh, oh Foi nos tombos o que mais doeu Foi nos tombos o que mais doeu Foi o seu Foi o seu Foi nos tombos o que mais doeu Foi nos tombos o que mais doeu Foi o seu Foi o seu Aitão, aitão Fechamos isso Aí um gaitaço aí Vamos fechando com a madrugada Nas três cordonas Aitão 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 Ei, tio Chiquito! 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 Tchau, gente! Valeu! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!